O frio chegou chegando na fronteira como nós acabamos de falar. Tivemos a madrugada mais gelada do ano até agora e é claro que nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Na noite de Foz do Iguaçu, o que se via era muita gente agasalhada. Mas na madrugada, as ruas ficaram totalmente desertas. Às 13h52, o termômetro da rua Mirante Barroso marcava 10 graus. A onda de frio, a mais intensa do ano até agora, combinada aos ventos fortes, fez a sensação térmica ficar ainda mais baixa. Às 6h30 da manhã, a temperatura chegou aos 8 graus. Haja agasalho para aguentar o frio. Mais difícil mesmo é a situação dos que vivem nas ruas. Este senhor, só de chinelo nos pés, estampava no rosto a tristeza de quem dormiria ao relento. Segundo a Secretaria de Assistência Social, abordagens a essas pessoas estão sendo feitas. 24 horas por dia. A ideia é convidar quem vive em situação de vulnerabilidade social para se abrigar nas três casas de passagem, disponibilizadas pelo município. E para os próximos dias, de acordo com o CIMEPAR, a previsão é de que as temperaturas se mantenham baixas, com mínimas na casa dos 7 graus. O que resta é dar um jeito para se manter aquecido. Pois bem, e nós seguimos falando sobre o frio aqui na fronteira, principalmente para essas pessoas que, infelizmente, vivem nas ruas. Você em casa também já deve ter se preocupado com isso, né? A Secretaria de Assistência Social vai intensificar os trabalhos. A repórter Cris Neres tem os detalhes agora. Boa tarde, Cris. O que a Secretaria vai fazer para ajudar essas pessoas? Boa tarde, Flávio. Boa tarde para todo mundo. Exatamente. Vocês já devem ter dado uma olhadinha aí na previsão. Nos próximos dias, as mínimas devem ficar, sim, abaixo dos 5 graus e aquela sensação ainda mais gelada, né? Então, realmente, a preocupação da assistência social aqui no município é acolher as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente esses moradores de rua. Com a pandemia, a gente sabe que o número de pessoas nas nossas ruas aí, sem ter abrigo, aumentou. Então, o foco é voltado ao acolhimento para essas pessoas. De que maneira vai funcionar, Flávio? Aqui em Foz, nós temos três casas de acolhimento. Uma fica lá no Porto Belo, né? Que é atendimento somente para homens. A outra fica no Jardim América, que é o albergue noturno. Ali são atendidos homens e mulheres. E tem também no Jardim São Paulo, onde são acolhidas até mesmo famílias. Muita gente que vem de fora buscar uma oportunidade aqui em Foz e aí acaba sem ter onde ficar. Então, a equipe da assistência social vai estar intensificando como se fosse um patrulhamento pela cidade em busca desses moradores de rua. Eles abordam, conversam com a pessoa, porque não tem como obrigar a pessoa a buscar a casa de acolhimento. A pessoa aceitando, eles encaminham para uma dessas casas de passagem. Lá, essas pessoas recebem um local para dormir, recebem refeição, roupa, podem tomar banho e, claro, cobertores para se manterem aquecidos. E o foco é justamente esse, evitar que a gente resiste, por exemplo, mortes por conta do frio em nossa cidade. Ao todo, são 140 vagas. Mas, se houver a necessidade, claro, a equipe da assistência social dá um jeitinho aí de acolher mais pessoas. Então, para quem estiver passando aí pela cidade, principalmente na madrugada, e ver alguém dormindo debaixo de alguma cobertura, pode estar ligando para essa equipe da assistência social por meio do 0800 45 14 07. 0800 45 14 07. Você vai estar ajudando aí, quem sabe, a salvar uma pessoa dessas baixas temperaturas, né, Flávio? É isso mesmo, Cris, muito boa participação, explicando. Ano passado nós fizemos uma matéria, né, a gente até foi junto, o pessoal do CRAS, entregar cobertores. E assim, essa galera, eles não querem sair das ruas, né? Então, esse trabalho faz toda a diferença. Obrigado, Cris, pela sua participação. Muitos não querem nem saber de sair da rua, eles se unem ali, né, e nós entregamos várias cobertas no inverno passado. E o pessoal do CRAS e também a assistência social, eles são muito parceiros e fazem um trabalho muito bom. Eu, às vezes, critico aqui algumas ações da prefeitura, pois é o meu papel, é dar voz para o povo. Mas tem algumas pastas que funcionam muito bem e uma delas é da assistência social aqui da nossa cidade. O que vocês fazem pelas pessoas que menos têm é muito bom. Parabéns!